Que tal aproveitar esse momento que estamos vivendo para aprender uma nova habilidade e dar a volta por cima nessa crise com a produção de sabonete artesanais? Seria uma excelente ideia, não é mesmo? Então, imagine você podendo trabalhar aí mesmo na sua casa, faturando de R$ 2.000 a R$ 9.000 por mês, apenas com a fabricação e venda desse produto. Posso te falar que é totalmente possível. No vídeo de hoje eu vou falar de um curso que vai te ajudar com isso. Então vem comigo e fica até o final do vídeo para saber sobre todos os detalhes. Eu sou Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Bom, mesmo sem experiência nenhuma, você vai se surpreender com a facilidade de trabalhar com sabonetes artesanais e o lucro que esse negócio irá trazer para você. Olha só que incrível o que você vai aprender com esse curso. Ele é formado por apostilas com passo a passo completo, além de conter nove vídeos-aulas para cumprimentar o aprendizado que vão te ajudar do absolutamente zero a criar maravilhosos sabonetes artesanais. Você terá acesso a um passo a passo detalhado com receitas exclusivas e como fazê-las. Você não terá dúvidas sobre nada, pois realmente é passado cada detalhe sobre a produção dessas receitas. Lista de fornecedores. Esse curso envolve alguns bônus que incluem acesso a uma pochila que é indicado a alguns dos melhores fornecedores de confiança deles com um ótimo custo-benefício. Suporte via WhatsApp, que será primordial para você fazer seus primeiros sabonetes. E sem falar no passo a passo para divulgar e vender. Sim, esse curso é especial, porque ele não vai apenas te ensinar a fabricar os sabonetes artesanais. Você também vai aprender um passo a passo para divulgar e vender, ou seja, tudo o que você precisa para lucrar muito. Resumindo o conteúdo do curso. Lista de materiais necessários para iniciar. Lista de materiais necessários para embalagens e efeitos. Passo a passo de como fazer sabonetes artesanais, receitas exclusivas e como vender seus produtos com 8 opções infalíveis. Esse curso é realmente incrível. Além de tudo isso, se inscrevendo exclusivamente pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição, você vai ganhar 5 bônus. São eles. Eu também não posso deixar de falar que você receberá um certificado válido em todo o território nacional com a conclusão do curso. E para se inscrever é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá você terá mais detalhes e poderá se inscrever agora mesmo no curso Saboaria Artesanal. Mas corra, porque eles estão com super desconto e eu não sei até quando esse desconto ficará disponível no site. Eu espero que tenha gostado da indicação de curso de hoje. Qualquer dúvida é só deixar seu comentário aqui embaixo que vamos te responder. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!